Música Vem Olha o bagaceiro aqui dos armários Olha aqui tudo queimado A situação que ficou essa caixa d'água Eita Olha a situação que está aqui Com o fogo pegando quase dentro de casa Olha a situação que está aqui Tudo pegando fogo Corpo de bombeiro já também Chegando por aqui, agilizando O negócio aqui está agoniado O negócio aqui agora É muita irresponsabilidade A pessoa tocar fogo No meio de tanta casa Isso aqui é um absurdo Gente, olha Aqui na 7 de setembro O fogo tomando de conta O corpo de bombeiro não está dando conta A galera soltando os animais dentro de casa As crianças todas Já no mundo, sabe? É muito absurdo